Sófia, eu não sabia se você iria querer guardar isso. Viro-me para a voz. A pequena enfermeira loura, correndo pela porta, a boca como um laço vermelho. Ela me entrega uma carta, endereçada com minha própria caligrafia. Retornar ao remetente. O remetente era eu. O destinatário era... Nem tenho certeza de quem era o destinatário desta vez. Durante meses, desde o dia em que fiquei bem o suficiente para pegar uma caneta, tenho escrito cartas para todos cujos endereços já conheci. Você ouviu? Diga-lhe para esperar por mim. Mas seus endereços não eram mais seus endereços. E o correio não era mais o correio. E eu não era mais eu. Eu não era mais eu. Obrigado.